Fala aí galera, tudo beleza? Estou aqui hoje com uma notícia boa aqui né, para quem gosta de Coffee All-Star, vai ser bom para mim também, creio que para quem não tinha um celular bom para jogar também vai ser bom, é que Technical Fighters All-Stars agora está oficialmente no PC, tem o launcher oficial dele para você poder vir aqui baixar e testar, tá? Esse aqui é o site oficial da Netmarble, do Coffee All-Stars, vou deixar aí na descrição e vou explicar aqui para vocês como é que vocês vão baixar, certo? Vocês vão vir aqui, vou deixar o link aí, vocês vão ser redirecionados para essa pasta, vocês vão vir aqui no cantinho, três pontinhos e você vem aqui traduzir, mano, pode vir aqui em traduzir, procura aí português Brasil e aí ele vai traduzir, vai ter todas as informações aqui para vocês, certo? E aí a gente vai indo, vai descendo, vai descendo, vai descendo e aqui ó, como baixar? Você vai vir aqui e baixar, clica em baixar, clicando em baixar vocês vão vir para esta outra página aqui, essa não tem como vocês traduzir, mas não tem segredo, é só clicar aqui no botãozão vermelho aqui, tem a setinha para baixo para você fazer o download, download, você baixa e instala, beleza? É levinho, pode testar aí, eu já baixei, já instalei, já testei, beleza? Vou voltar aqui, só para a gente ver uma coisa aqui antes, vou traduzir aqui de novo, Beleza, já fecho, português, a gente desce aqui, depois vocês quiserem ler isso aqui tudinho, vocês podem ler, tá ligado? Mas eu vou só para, aqui estão as especificações aqui ó, beleza? As necessárias e as recomendadas, Intel Core 3, sei lá o que, sei lá o que, 8GB de RAM, NVIDIA GeForce GTX, não colocaram ali qual 700, qual modelo, mas colocaram ali GTX, não importa, Windows 10, 64 bits, 15GB de espaço, eu não vi no meu HD, quanto de tomou de espaço, mas creio que não foi tudo isso não, eu acho que eles pedem isso aqui, para futuras atualizações que o jogo vai ter, né? E aqui vocês podem ler, como eu disse, eu vou deixar aí na descrição para vocês, e eu já testei o jogo, eu vou mostrar aqui para vocês o jogo também, ele está aqui de boa, vou até colocar ele aqui para mostrar para vocês, está aqui, Confiel Star, vou colocar o som aqui para vocês também, do Confiel Star, baixar um pouco, e está rodando liso, cara, eu sofria, né? Eu já tinha tentado instalar alguns emuladores, eu tentei muito emulador de celular para rodar o Confiel Star, mas sempre travava, sempre fechava o jogo, nunca conseguia jogar, e esse aqui, mano, está muito bem otimizado, esse Launcher aqui está muito bem otimizado mesmo, está rodando liso, para mim está perfeito, está perfeito, coloquei os gráficos no máximo já, vem aqui, gráfico, está vendo, gráfico de qualidade, alto, tudo no máximo, não tem muito o que mudar, mas está tudo aqui, e está perfeito, o jogo está perfeito, eu não tenho do que reclamar não, então aí para vocês aí que quiserem jogar Confiel Star agora no PC, vai ser, vocês vão poder jogar aí, caso você tinha um celular fraco, muita gente reclamava que o jogo era pesado, o celular travava e tudo mais, mas eu nunca tive esse problema, eu tinha no Moto G antigo que eu tinha, mas, depois que eu peguei o outro aqui, não tive mais esse problema, mas para mim também vai ser bom, jogar no PC, que eu vou poder fazer live e tudo mais, então para mim vai ser bem tranquilo, para deixar farmando também, é muito bom, porque eu não tinha condição de deixar farmando nesses eventos com o celular ligado, sabe, e gastando bateria para caramba, aqui no PC não, você deixa farmando aí, seja o que Deus quiser, vai ajudar para caramba esse launcher aqui do Confiel Star para PC, vai ajudar para caramba, então é isso, é oficial, é da Netmarble, não foi ninguém que fez, ela disse não, é oficial, pode baixar sem medo e instalar sem medo, vocês vão ter que vincular uma conta do seu e-mail aí, do, está vinculado no, se você já jogou no celular, né, você vai ter que vincular mesmo a mesma e-mail com o launcher aqui, para você trazer sua conta para cá, ou senão você vai poder começar do zero, normal, de boa também, não tem problema, beleza? Então é isso, esse foi um vídeo rápido, só para informar vocês mesmo, inscreve no canal se não for inscrito, vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintal